Olá a todos do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago Lopes, o embaixador azul para repercutir Fortaleza 1, Cruzeiro 1 Cruzeiro busca um empate importantíssimo fora de casa consegue 4 pontos em 6 nesse começo do campeonato um começo do campeonato que há uma semana e meia atrás a gente estaria desesperado porque é assim que as coisas funcionam muitas vezes mas que veio em boa hora e foi um jogo onde o empate foi merecido o Cruzeiro mostra uma postura muito interessante durante a partida novamente toma um gol no começo do jogo e não se abala quando eu falo não se abala, o que quer dizer isso? é um time que não se desorganizou, nem ofensivamente, nem defensivamente exemplo, por exemplo, quanto à Aliança Petroleira o Cruzeiro estava 3x0, quando tomou 3x1, 3x2 ele se desorganizou completamente ah, os jogadores estavam sem vontade, não, estavam desesperados começaram a ir para um ataque que nem os malucos sem organização tática nenhuma, o que acontece? até uma Aliança Petroleira deita em cima de um time assim então, até para atacar quando você está perdendo você tem que ser organizado não adianta só vontade tem que ter também cabeça e esse time vem tendo, isso é muito importante já é uma mudança em relação no trabalho do Seabra nesse pouco tempo é um time mais seguro seguro não defensivamente, seguro mentalmente isso é muito bom outra coisa que eu achei muito interessante é o Cruzeiro me lembrar de 2024 me lembrar o Cruzeiro de 2023 quando eu digo isso, digo isso até o Pepa que era um time que propunha o jogo um time que mesmo fora de casa você via protagonismo você via que era um time com ideias um time que estava ali com propósito e que muitas vezes fazia isso até com adversários melhores tecnicamente do que o próprio Cruzeiro esse ano esses dois primeiros jogos já começaram a dar traços muito claros desse novo velho Cruzeiro e eu acho que isso vem de encontro ao que o Seabra disse na coletiva que o Pedro Martins também disse e que muita gente torceu o nariz que é uma identidade de jogo que a diretoria não abre mão e que o Seabra muito por estar dois anos no Cruzeiro também está muito inundado dela então isso é muito importante porque essa identidade de jogo a torcida também reconhece quando a gente vê o Cruzeiro jogando assim a gente fica satisfeito e é assim que eu acho que vai ser e tem que ser qual que é a diferença até um detalhe importante até os gols perdidos lembraram 2023 nossa senhora como perdemos gol nesse jogo como o Ricardo já virou o Neuer novamente mas tudo bem faz parte do espetáculo importante para mim o que é a diferença de 2023 para 2024 agora temos banco e temos banco que agrega e agrega muito porque ele muda jogos olha o que aconteceu Verón Barreal entraram mudaram muito a dinâmica no jogo pelas pontas Robert não precisa nem falar entrou e ainda fez a jogada do gol o Papagaio deu sua contribuição se o João Ricardo não tivesse feito aquela defesa o Papagaio tinha feito o gol a gente tem Sifantes que nem entrou a gente tem Zé Ivaldo que não entrou isso é mostra que a gente consegue mexer nos jogos e agregar ano passado a gente não tinha banco agora a gente tem isso vai ajudar muito nessas sequências que a gente né que está se mostrando muito cansativas durante essa jornada e o que falar de Matheus Pereira meu Deus é um gênio da bola infelizmente o tanque de gasolina dele está baixo ele já está entrando com o médio no nível médio e você viu no final do jogo que ele estava se arrastando isso me preocupa para o jogo contra o Atlético porque nós precisamos muito dele a gente não tem reserva última coisa do jogo de ontem o gol do Matheus Vital e eu não citei ele entre os que entraram de propósito nós como torcida temos que óbvio que a paixão está aí é difícil a gente largar e muitas vezes a gente fala por ela mas é muito triste quando a gente vê jornalistas também comentando com essa mesma paixão e às vezes que traz até uma irracionalidade cuidado gente na hora de a gente queimar jogadores Matheus Vital é e vai ser muito importante para esse time porque ele é um meio campo que sabe jogar que ele é um cara criativo quantos a gente tem no elenco só ele e o Matheus Pereira então assim se o Boventura a gente queima o Vital ele sai do Cruzeiro a gente não tem outro você vai ter o Matheus Pereira para jogar e quando ele não jogar como é que vai ser quatro volantes então quando o Matheus Vital entra ajuda muito o Matheus Pereira porque divide obrigações ali na hora de distribuir o jogo no meio para frente e é um cara que olha nos últimos jogos fez dois gols muito importantes ele está melhorando também só um exemplo disso o Wesley o Inter é o líder do campeonato e quem é o responsável direto por isso é o Wesley fez o gol contra o Bahia e fez o gol agora contra o Palmeiras será que ele não seria importante também se não tivesse sido queimado claro que o jogador fez uma temporada muito ruim mas para isso a gente defenestrar olha que acabou de acontecer com o Rafael Cabral ah vai para o time e começa a catar muito pode acontecer porque são fases a gente tem que ter calma com as fases as fases vêm e as fases vão e a gente tem que pensar sobre isso também né então Matheus Vital foi muito importante o Rafael Cabral seria muito importante nesse enenco e entre outros o próprio Neres fez uma partida segura ontem então é importante ter ele no elenco ah não tem o Neres aí comecei a jogar o Pedrão o Pedrão queimou não está indo bem Vidalba não está indo bem e aí como é que faz já queimamos o jogador então calma calma vamos tentar pensar o time mais estaticamente e menos individualmente porque quem potencializa o individual é o coletivo tá bom um abraço e até o próximo vídeo tem clássico essa semana ai meu santo virgulino um abraço tchau